O senhor não se sente louco, não sai da cara de comigo. Parabéns pra você, nessa data querida, vida feliz e dá. Muitos anos de hoje, parabéns pra você, nessa data querida, vida feliz e dá. Muitos anos de hoje, parabéns pra você, nessa data querida, vida feliz e dá. Revolta a sua mão! Viva! 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 Cabeça mata! Tudo! Recorrência mata! É! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! Ha! Tegum! Vanessa! Vanessa! Vai ver! Sou quem será? Sou quem será que a Vanessa vai casar? Vai bem bem bem, vai bem bem Vai bem 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 Bom, gente, dá tchau para a câmera. Bom, gente, é bacana, é muito legal mesmo, assim, de verdade, porque isso é legal, né? A gente já teve várias situações já de comemorar o aniversário, as pessoas que acompanham a gente. A gente até pede desculpa de não ter um presente para te dar agora, mas isso é muito emocionante para nós, porque olha que honra, né?